Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre limpeza. Vamos falar de produtos que ajudam na limpeza do dia a dia. Para começar, eu escolhi essa esponja mágica. Ela vai te ajudar na limpeza pesada e é ótima para tirar aqueles manchinhas de tênis. Outro produto que eu não fico sem em casa são esses panos de alta absorção. Eles deixam um acabamento maravilhoso na limpeza, sem aqueles fiapinhos que incomodam. Pois é. Mais um item que não pode faltar na nossa limpeza diária é o aspirador de pó. Aqui no Cacique você encontra vários modelos desse aspirador. Quem tem animais, aqueles pelinhos que ficam grudados no sofá ou no chão da casa, isso vai te ajudar demais. E também a nossa fiel escudeira vassoura. A gente não pode ficar sem. Agora eu vou falar com vocês a respeito de um produto que é muito útil para a dona de casa, que é o MOP. Aqui no Cacique nós temos dois modelos de MOP, que vão te ajudar e facilitar muito a sua limpeza diária. Um deles é esse com esfregão e com balde de 13 litros. O outro modelo é esse MOP aqui, com a novidade que você coloca nesse compartimento o seu líquido de limpeza ou água apenas. Aqui você aperta para borrifar no chão e faz a limpeza da sua casa com toda facilidade. Quer facilidade de limpeza? Vem para o Cacique conhecer os nossos produtos.